Música A URGS realizou, entre 29 de julho e 5 de agosto, o Festival de Inverno Maré de Arte. A iniciativa marca a aproximação da Universidade com a comunidade do litoral norte. O festival é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tramandaí, onde será instalado um novo campus universitário. Nós concebemos o Maré de Arte para ser um espaço de encontros mesmo entre as comunidades, as diversas comunidades e a Universidade. O Maré reuniu ações de extensão e várias comunidades de trabalho, comunidades de saberes e para a realização de oficinas e apresentações culturais aqui neste espaço. O Maré de Arte, na verdade, ele é um projeto muito antigo, eu diria, da Pró-Reitoria de Extensão, no sentido de que ele fosse uma atividade capaz de integrar o litoral norte, ou ser uma opção para o litoral norte. Nós sempre pensamos no litoral norte como verão, férias de verão. Nós nunca pensamos que aqui é uma alternativa também de inverno. Com essa conversa, que não é exatamente uma conversa acadêmica, mas tem muito da academia, óbvio, porque são os projetos de pesquisa e extensão, mas numa linguagem de conversa, de diálogos, de interação, digamos assim, com essas comunidades. Tem uma parte que é música, então tem apresentações musicais de projetos de extensão e de projetos da comunidade. Inclusive o próprio coral da universidade esteve participando da solidariedade de abertura e o coral da Tramandaí também participou da solidariedade de abertura. Nós temos oficinas que são oficinas dos fazeres práticos, né, que tanto a universidade quanto a comunidade fazem, e aí nós vamos incluir as oficinas com escama de peixe, nós vamos incluir as oficinas com cerâmica, que vem do Instituto de Arte, nós vamos incluir as oficinas com material de reciclagem, nós temos muita dança, né, as manifestações artísticas. Nós tivemos alguns educadores, né, que participaram, tivemos algumas crianças também, nós trabalhamos com alguns jogos, com brincadeiras, e foi muito interessante essa questão da brincadeira, né, ou brincar. A gente brincou de um monte de coisa e achei muito legal. Aqui nós tivemos a oportunidade de participar juntamente com educadores e com crianças, o que com certeza traz uma perspectiva mais teórica e uma perspectiva mais prática, né, que é a prática em relação às crianças. Eles são muito computadores nessa era agora da informática, né, e eles também estão muito parados, né, para movimentar o corpo, eles gostaram bastante, eles precisam disso, né, hoje em dia, né, para exercitar mais, assim, para resgatar as brincadeiras antigas, que é meio divertido também, não é só informático, não é só computador, né, televisão e videogame. Nós acreditamos que a gente tem mesmo que levar a universidade para a comunidade, né, e nós estamos aqui em seis oficinas, né, seis trabalhos durante essa semana, e brincando bastante. Eu estou adorando, é uma outra visão, as meninas aqui são super legais, apesar de ser pouco tempo, a gente está tendo uma noção, assim, diferente, principalmente se a gente vai trabalhar em escola, para passar alguma coisa diferente para os nossos alunos. Essas oficinas são muito importantes para nós aqui, né, que nós somos oradoras aqui em Tramandaê, né, tudo que vem vindo de fora, assim, para ensinar mais técnico para nós, melhor é para nós aqui, né. Foi muito gratificante, muito prazeroso, né, essa experiência aqui no Maré das Artes, porque a gente viu essa interação das crianças e dos educadores, né, de vivenciar as brincadeiras de quando eles eram crianças, e o quanto isso ainda está presente. O Maré é uma opção para o litoral norte, é uma atividade da universidade, eu tenho dito assim, é um compromisso da universidade que está no litoral norte. E aí Legenda Adriana Zanotto